Boas tardes, boas tardes, boas pessoal que estão nos assistindo. Aqui estamos na Praça da Juventude, aqui no Paraguai Santa Rita, mateando na praça. Ali tá o Adairzinho e tá a Dona Márcia, né, pra quem não sabe, a patrona Dona Márcia, chupando. Chupa, chupa, chimarrão, chupa, chupa, chimarrão, velho milongueiro cantando chupa, chupa, chimarrão. E aqui, Adairzinho, Adairzinho, Adairzinho. Mostra, Adairzinho, vai, vai, anda, anda, pra nós gravar. Olha o Adairzinho, anda, Adairzinho, patinete aí, patinete, patinete. Lá vai ele com o patinete, vamos mostrar, Vitor, Vitor. Mas eu vou descer, eu vou descer com o Vitor. Espera, tá, vai descer com o Vitor. Vai, Adairzinho, vai, vai lá, vai descer no estomagão, estomagão. Ô, tobogã, dá o Buenas, Buenas. Vitor, Vitor Matheus, filho de Deus. Cuidado pra subir. Não resbala. Aqui é o parque da Praça da Juventude. Lá vem ele de novo, aí vem ele que derrota. Quantos anos tu vai fazer? Dia 17? É depois de amanhã já. Hoje é dia 15, dia 15 de abril, 2021. Ainda tu tem três anos ainda, aproveita, três anos. Tu vai fazer quatro. Tu vai fazer quatro sábados, dia 17 de abril. É, lá tá Manu, é, quatro. Fala um pouco aí. Fala, Vitor. Lá vem ele. Lá vem ele. Mas já é uma bala, vem que é uma bala. Vai fazer quantos anos? Dez. Quatro. Quatro. Aí tá bom, né? Vai chover o tempo, né? Tá nublado, ó. Cuidado, Manu, tu cai daí. Desce. Não, não pode. Manoela, lá. Manoela, Manoela, Manoela. Desce, Manoela. Tá ventando, tem muito vento. Santa Rita, Paraguai. Hoje, dia 15 de abril, 15 de abril de 2021. Depois do disputamento do tio Antônio Garcia, dia 13, que nós se botamos ele ontem, dia 14, no bairro 14 de maio. E aqui tem uma placa aqui, que eu vou mostrar pra vocês também. Chegar mais perto aqui. Municipalidade de Santa Rita, né? É, a Municipalidade de Santa Rita, a Dicicicione de Parque Infantil. Vou tomar meu chimarrão aqui com a dona Márcia. E o parque foi ele que fez também, né, dona Márcia? O parquezinho. Estamos tomando nosso mate aqui, só pra mostrar o mate verde. Tomando o mate na praça aqui. A cuia cor-de-rosa da dona Márcia aqui. Aí tem uma casa de esporte. Muito bem. Estamos na Praça de Aventude. E vamos por aqui, encerrando o nosso vídeo, com a piazada brincando no parque. Enquanto nós estamos mateando aqui, chimareando-te, estamos mateando a... A que hora que é agora? 4h23, 4h23min, direto da Praça de Aventude, em Santa Rita, Paraguai. Eu, a Darigacia, me despeço aqui. E o buenos também da dona Márcia. Dona Márcia é calada. Não gosta de falar muito. Trouxe pelota, bola, técnico pra nós. Bom, já mostrei tudo. Ali a nega do tio Valdir alugou um restaurante ali, era o peixe frito, né? Ali em frente, ali. Piazada, piazada, tchau, tchau. Tchau. Dão tchau. 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 Ali é o restaurante do peixe frito ali. E aqui é a piazada. O parquezinho. Valeu, Darzinho. Tchau, Darzinho. Tchau. Tchau.